Bom dia, amante de tecnologia. Estamos começando uma análise do Faris TV Stick Light 2020 da Amazon Brasil. São exatamente 11h47, dia 4 do 11 de 2020. Hoje eu venho trazer uma análise, um review completo, o que eu estou achando do produto, o meu ponto positivo, o meu ponto negativo. Então, quero trazer para você, meu querido, meus irmãos, aquilo de bom do Faris TV Stick. Sem mais delonga, sem mais encher linguiça, ficar falando linguiça, vamos para o análise e o review. Bem, a gente está vendo aí na tela da televisão que é um aparelho completo, é um aparelho excelente, a gente está vendo que eu já deixei aqui abaixado a Prime Video, a Netflix, YouTube, Amazon Music, Internet, o Spotify e o YouTube Kids, que é para a minha menina. Bem, a gente sabe que ele tem 1,3 ou 1,4 GHz, o processador, agora não me lembro qual processador que é, mas é um processador muito bom, melhorado. Ele é Full HD até 60 quadros por segundo, ele tem HDR já embutido. E eu estive aprofundando mais no Faris TV Stick Lite, a Amazon não especifica, mas eu fiquei, eu estive entrando em contato com a empresa Dolby, que é a empresa Dolby Atmo, Dolby e Dolby Sound Road. Eles falaram que colocaram a sua tecnologia no novo Faris TV 2020 da Amazon, globalmente, tanto aqui no Brasil, tanto em algumas fora do país. Então, quero dizer para você, meu irmão, que ele vem com Dolby Atmo. Agora, eu não sei qual tipo de Dolby Atmo que é, se é o 5.1, 7.1, 7.2, 7.2 ou 3.1, 2.0, não sei qual é a Dolby que foi colocada aqui no Faris TV Stick. Se você tiver um Home Teeter, um Home Teeter que tem Bluetooth ou que está conectado na sua televisão, aí você vai sentir se ele é 5.1, 7.1. Bem, vamos falar do ponto positivo do Faris TV Stick. Ó, está muito rápido, está rápido demais. Vou abrir a Netflix aqui para vocês verem. Ó como está rápido o Faris TV Stick. Estava vendo até o Cavalho Zodíaco, não vou deixar passar muito o Cavalho Zodíaco. Vocês podem ver que está muito rápido. Até coloquei no mudo a televisão, está muito rápido. Agora, ó, quer ver? Abrir Prime Video. Ó, viu como é que está rápido? Já abriu a Prime Video. Entrando aqui na minha conta, na Prime Video. Está aí, ó, está muito rápido. Só que eu percebi, por ele ter 1 GB de memória RAM, Então, o que acontece? Se você sair, se você sair de um aplicativo, vamos pôr, você está vendo a Netflix, pausou aquele filme que você está vendo, aí você quer, aí você quer ver uns vídeos no YouTube. Se você ficar muito tempo vendo vídeos no YouTube, quando você voltar na Netflix, o próprio Faris TV Stick da Amazon, ele fecha o aplicativo. Aí, quando você vai entrar na Netflix, você vai ter que reiniciar a Netflix de novo. Ele não fica no segundo plano. Ele não fica como tarefa, janela tarefa, aquele monte de aplicativo aperto, aquela janela aberta, para ele ter 1 GB de memória RAM. Eu creio, eu creio que daqui a 2, 3, 4, 5 anos, a Amazon deve melhorar o seu dispositivo. O seu dispositivo, futuramente, deve ir já com 2 GB, 3 GB de memória RAM, 16 GB de memória interna ou 32 GB de memória interna, o seu novo Faris TV. Eu estive entrando em contato com a Amazon, a Amazon garantiu que, futuramente, está esperando um pouco o Brasil, a população brasileira, ter condições de imigrar para o 4K. E assim que a metade da população brasileira imigrar para o 4K, a Amazon garantiu que o novo Faris TV vai vir com 4K a 64 por segundo e HDR plus. Entendeu? Mas isso aí é daqui a 5, 4 anos. Bem, falando mais, vamos falar sobre a inteligência artificial da Alexa. É a mesma coisa do Google, do assistência da Google, só que a Alexa é um pouquinho melhor do que a Google. Por quê? Porque ela tem mais inteligência, ela foi criada, foi desenvolvida, muito bem desenvolvida, ótima tecnologia que a Amazon colocou na inteligência artificial. Alex, qual é a previsão do tempo para a cidade de Cataguá? Como a televisão está baixa, né? Para não ter direito a autorais no YouTube, então está aí, entendeu? Ponto positivo, é um produto que não ocupa espaço, que fica atrás da sua televisão de LED, ou sua TV de plasma, ou sua Smart TV, isso e isso aqui, entendeu? Ninguém vê. É um produto potátil, slim, de ótima construção, construção em prástico reciclado, que a Amazon diz. A maioria dos seus produtos foi feito com prástico reciclado. É um produto que não gasta energia, porque a sua fonte é de 9 volts, slim, potátil. O que eu percebi um pouquinho, que no começo, no começo, quando eu comprei o Faris TV Stick, fiz até o unboxing, está no meu canal aí, eu achei estranho que ele ficava, ele esquentava muito, ele esquentava demais, porque eu também fiquei, vim praticamente um exemplo, eu fiquei 6 horas vendo vídeo, 6 horas com o Faris TV, 3 lão ligada, vendo vídeo, essas coisas, então eu percebi que ele esquentou muito. Mas, assim, é normal com uns dong e slim, entendeu? É normal esquentar. Só que eu percebi que ele esquenta muito, isso não é uma crítica, isso até que é um ponto, assim, que a gente tem que relevar um pouco. Mas é um ótimo produto, eu recomendo vocês comprar, entendeu? Nada contra. Tô realizado, desde que a Amazon lançou o Faris TV Stick Base, que eu tava doido pra comprar, mas nunca tive condições de comprar. E agora eu consegui comprar, comprei, fiz o unboxing, mandei pra Amazon Brasil, o link do meu canal, o link do unboxing. E, graças a Deus, futuramente aí, nós estamos aí pra fechar uma parceria aí, junto com a Amazon Brasil, entendeu? Do produto delas. E eu creio aí que vai ser uma vitória, entanto. Ponto negativo. O controle. Aqui está o controle remoto, né? A gente vê que é um controle remoto simples e, olhando para o Faris TV, para o Mi TV Stick, o controle da ARMS, ele não tem o liga-desliga do produto. Caso você queira desligar o produto, você tem que desligar na tomada, tirar da fonte. Eu não tiro da fonte. O que que eu fiz? Eu tinha umas fontes de computador e tinha um monte de carregador de celular. O que que eu fiz? Eu fiz uma gambiarra que fiz um... Peguei as vintuinhas, né? As vintuinhas da fonte, né? Aqueles ventiladores pra resfriar a fonte de computador. Tirei, desmontei, descasquei os fios, soldei junto com a fonte de celular mesmo. Até eu tenho uma fonte de ser um carregador de 18 volts, que dá mais potência pra vintuinha. E coloquei o Faris TV sobre as duas vintuinhas. E, graças a Deus, ele não tem esquentado. É um ponto que eu... Que deixo a minha crítica pro Faris TV Stick não desligar. E comparar o Faris TV Stick 2020 com o Mi TV Stick 2020, há muita diferença. O produto da Xiaomi e o produto da Amazon. Qual é o meu ponto positivo e negativo dos dois? O ponto positivo do Mi TV Stick é que tem assistência da glúria, ele tem um botão de liga e desliga e tem o volume mais e menos. E qual é o ponto negativo do controle do Mi TV Stick 2020? Ele só tem o... Ele só tem esses botão aqui, esses botão que a gente é o mais usado e não tem o volume de mais e menos e nem o liga e desliga. Porque aí você não precisa desligar na tomada. Porque toda vez que você tira a domada e coloca, você tem que tirar e depois colocar. Esperar dois segundos para que o Faris TV Stick comece a reiniciar. Aí você espera dois segundos para o Faris TV Stick. Aí tem que esperar dois mais, quase cinco segundos para passar toda a iniciação do Faris TV Stick. É uma crítica com... É uma crítica praticamente produtiva. E tirando isso, meu irmão, estou... Tirando isso, eu estou satisfeito com esse produto. É um excelente produto. Transformou minha TV de tubo aqui, antiga, em Smart TV. Estou satisfeito. O Spotify funciona direitinho. Tem até um filme que eu estava vendo aqui, mas não acabei de ver. Entendeu? Aqui fica o... Cara, como é do produto da Amazon, o cara que vai ficar em destaque a Prime Video, né? A Prime Video e a Amazon Music. Entendeu? Nada a reclamar. Aqui são as... As listas. Aqui são as minhas listas. Aqui são o que? As originais e a exclusiva da Amazon. Aqui é o... Os destaques para você abaixar os seus aplicativos. E aqui são as configurações. Notificações, rede, tela, aplicativo, controle de equipamento, controle de dispositivo, Alexa, preferência, Meu Faro, acessibilidade, ajuda e a minha conta. Então, aqui na notificação, você vai... Tudo que você... Você, igual, abaixei, fica aqui, ó. Abaixei o aplicativo do Spotify. Entendeu? Fica ali. Entendeu? Voltando lá de novo, porque eu não quero sair da minha conta, não. Porque demora a entrar. A rede, né? Que é a rede Wi-Fi. Tela e som, que são as telas. E o... Ativar o espelhamento. Nunca... Assim, eu vou ser sincero. Eu nunca precisei de espelhar o meu celular, não. Porque, como o celular é o LG K8, Prus, então, muito legal. Se eu quero espelhar, eu já... Eu clico na foto e já aparece lá o negócio, a televisãozinha, para você espelhar já direto na sua Smart TV ou no Meet Vistic, ou na TV Box, o que você tiver aí na sua casa. Perdão. Aí, nisso... Nisso, nunca precisei de espelhar, fazer um espelhamento da minha tela. Porque tudo eu tenho aqui mesmo. Porque, como faz o LG K8, Prus, só tem 16 GB de memória interna. Então, para não ocupar muita memória interna, eu resolvi nem fazer nada disso. Voltando aqui. Aplicativo. Aqui você pode abaixar. Aqui são os App Store. E aqui são os gerenciamentos do seu aplicativo. Dispositivo disponível. 3.30 GB de 5.35 GB. O Farestivist, quando você compra, ele vai fazer as atualizações de todos os aplicativos que já estão disponíveis. Com a Prime Video, a Amazon Music e o navegador da Amazon. O navegador de internet da Amazon. Mas você pode abaixar o Firefox, que é o navegador de internet. Ele ocupa aí, sim, na faixa, ele vem com 3.30, 3.35, ocupado pelo sistema. E depois, quando passa por atualizações, ele fica ocupado 5.35. Entendeu? Então, vamos lá. O canal... Meu nome é Robs Silva. Robs, o que você acha do dispositivo da Amazon? É um ótimo dispositivo, excelente dispositivo, feito com materiais reciclados. Entendeu? Reciclado para não destruir o planeta Terra. O controle também é feito com material reciclado em prático. Até ele, quando está sem pilha, ele é levinho, mas tão leve que você nem sente na mão. E quando você coloca a pilha, ele fica um pouco pesado. Entendeu? É um ótimo produto. Produto de ótima qualidade, de ótimo benefício. Você que tem uma Smart TV que pega até 64 por segundo, Você vai ver vídeo no YouTube 720, tanto a 30, 64 por segundo, Tanto Full HD a 30, 64 por segundo. Entendeu? Bem, eu posso ser sincero? Eu recomendo vocês comprar esse produto antes que o estoque da Amazon acaba. Entendeu? Vou estar deixando o link da Amazon aí na descrição do vídeo. E peço que você se inscreva no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação. Vai ter lá, vai ter desativado, ativado, personalizado e ativado para receber todas as notificações desses canais. Aperte em receber todas as notificações, porque em breve esse canal vai estar cada dia melhor. E para não ficar enchendo o linguista também, para encerrar esse vídeo, Em breve, em breve, esse canal vai estar com jornalismo, jornalismo de tecnologia. Eu vou estar fazendo vídeo, não vou estar fazendo live, mas vou estar fazendo vídeo falando sobre as tecnologias, O avanço da tecnologia, o que vai ser lançado, o que não vai ser. Os novos processadores agora, porque nós temos o 865 da Snapdragon, 865G, o G que é game da Snapdragon. A MediaTek agora vai lançar os seus novos processadores a partir do ano que vem. A MediaTek agora vai vir para competir com a Snapdragon, os processadores da Calc e Snapdragon. Então se prepare, vai ter muita tecnologia boa vinda aí. E jornal de tecnologia é Infotec, Infotec Tecnologia e canal Sol da Terra, Catar Tecnologia. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por você ter guardado aqui. Fique com Deus e até o próximo Unbox, Análise e Review e Jornal de Tecnologia. Fique em paz, que Deus te acompanhe.